E salve Ladino, sejam bem-vindos à Guilda, e no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui um pouquinho do Trickster, né? Que seria aí uma das vocações que você consegue desbloquear ali logo ao chegar no mapa ali de Batal. E o vídeo é bem simples, bem curto, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então segue aí o passo a passo pra descobrir como desbloquear aí mais essa vocação. Então vocês vão precisar se dirigir nesse ponto aqui onde eu tô mostrando no vídeo, que é um templo, né? Fica localizado logo a sul aqui do Poço do Retiro, na primeira área aqui mais ou menos do mapa de Batal. E aí vocês vão se deparar aqui nesse ponto, né? Depois do rio, nessa entrada que já começa a ter essa arquitetura mais de templos, né? E aí vocês vão adentrar aqui esse local e subindo as escadas vocês vão encontrar um simulacro, né? Ou uma ilusão aqui de um NPC chamado Luz, né? E aí ele vai comentar se você se perdeu, se você quer pagar ela, né? Pra ela te dar algum conselho, uma clara evidência, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí você paga as moedas pra ela, ela vai te falar que o próximo marco da tua jornada vai ser na toca do rato. E assim que você fizer isso, né? E encerrar o diálogo com ela, você já vai desbloquear ali a vocação do ilusionista. Então é bem simples, tá? De desbloquear essa vocação. Mas é que não termina o vídeo por aqui, né? A gente tem um pulo do gato aqui que nesse mesmo local a gente vai conseguir desbloquear a habilidade mestra do ilusionista. E pra fazer isso, vocês vão ver que dentro do templo não tem mais nada de interessante ali, a não ser visualmente, né? Então a gente vai sair aqui do templo e vamos virar à direita aqui, depois de descer as escadas, e contornar, né? Esse templo até a gente achar que é uma escada que vai dar acesso ao topo ali do telhado, né? Do templo. Então subindo por essa escada, a gente vai conseguir encontrar ali na parte da frente, como vocês vão ver agora, a gente vai encontrar não um simulacro, mas a gente vai encontrar a própria NPC, né? Então ela tava esse tempo todo aqui em cima do templo e conjurando aquela ilusão dela mesma. A gente vai ter mais uma marca do indagador aqui. E a gente vai ver ela sentada ali na beira, ali em cima. E aí ela vai falar com você, né? Que como você descobriu a verdadeira localização dela, ela vai transmitir pra você, né? Um conhecimento. E aí você vai desbloquear ali o ritual do teu urgo, que seria ali a habilidade mestra do ilusionista. Aqui, né, na guilda de vocações, a gente pode alterar aqui pro enchanter, né? E aqui a gente vai poder, inclusive, já aprender a habilidade aqui, ritual do teu urgo, que a gente vai conseguir aprender a magia delírio do dragão, né? Então a gente cria uma ilusão de dragão, que causa dano, que não causa dano, na real, mas aplica fear ali nos inimigos, né? Pode ser bem útil aí pra quem estiver jogando com essa vocação. Então, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse guia nosso de como desbloquear mais uma das vocações aí disponíveis em Dragons Dogma 2. Sigam a gente aí nas nossas redes e também participem das nossas comunidades. A gente ainda tem bastante conteúdo pra trazer pro game. E aí a gente deixa vocês também à vontade pra deixar nos comentários qualquer dúvida, sugestão. E é isso. A gente se vê na próxima. Um abraço a todos e falou!